Olá pessoal No ultimo episodio nós enfrentámos a líder de ginásio Winona A mestre do tipo voador No início do episodio nós vamos fazer a nossa aventura Daquelas rotas que vem depois da cidade de Fortree Se bem me lembro nós temos que ir por ali Por onde encontrarmos o Steve Que nos deu aquele objeto que nos permite Observar aqueles pokémons invisíveis Repelente acabou Não sabia que estava usando repelente sequer Vejam lá De facto é muito esperto Olha um Maitiena Não é suficiente aqui para o nosso Luke Por isso vamos apenas dar o Sai E o Luke está quase a evoluir para o nível 27 Ótimo Eu não gosto de evoluir disso mas Como é que vou dizer Passar o nível né Então estou fazendo o meu Pokéball depois eu a ponho Vamos então aqui para Oi Oh uma batalha E parece que o Luke está no nível 37 O que significa que está na hora de trocarmos Para o nosso Manifest Vou lá à frente E estão a perseguir a nossa jornada E espero que sem muitos problemas Ah ok Parece-me ser que tem uma batalha dupla Qualquer das maneiras Vou postar Na direita Música 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 E pronto Estava bastante fácil também pessoal E temos aqui uma Pokéball Vamos continuarmos o revive Vamos então aqui vir a te Vir a te Isso Vamos então continuar a texer Ui Ele deu um tornador não quer ali Oii Oiii E não diga-se que Oiii Próximo Oiii Uma batalha Oiii 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 Muito bem o Windfest Voltou a evoluir Mais um nível E parece que Sigos algum tem um item Aproveitual O E que sorte Acho que estamos a repelindo outra vez Outro Maitiena Muitos gostam dos Maitienas Vamos apenas fugir da batalha Apanhar esta Pokeball Uma Hyper Potion Conseguimos Eu acho que na equipa se Maitien Olha, está ali um item que me convive Full heal Acho que soubeu, mas é que um item me escondido Sabia que havia uma Harkandake Sabia, sabia Ainda não me lembro disto Sou mesmo espetacular Depois eu ponho esta E uma batalha Com fãsica que eu com o muro Como é que é possível Música 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 Muito bem o look Está na altura de voltarmos para a frente Também está na altura de usar o repelente Também está na altura de usar o repelente Vamos usar o repelente Subir aqui para cima Opa 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 Foi uma batalha outra vez Música 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 E pronto, mais uma batalha pessoal, preciso de curar aqui o nosso Luke, porque ele sofreu um pouco de envenenamento, pensei que esta rocha vai ser muito importante para nós no jogo, por causa de uns pokémons lendários não me lembro qual é que é, mas depois nós vimos, e consegui escapar daquela batalha E vamos para rota 121, atacamos agora a rota 120 Ok, espera, consegui passar, vira-te, ótimo, oh merda Consegui, ok, vamos mudar para o My Spire Ok, My Spire, parece que vamos ter lá um próximo destino, espero eu, acho eu Não sei, mas talvez vamos, eu acho que sei que zona é esta, mas o ponto tinha acabado Ok, este chapote só veio que incomodar, quero ver aqui uma coisa primeiro, se bem sei isto aqui, eu sei o que é isto, é a zona safari pessoal, safari zone E aqui nós vamos fazer um episódio também, mas não agora, vamos fazer também um na safari zone, que queremos explorar aquela área E também no My Spire, parece que vamos ter que ir para lá Então vamos ver se conseguimos chegar a próxima cidade o mais rapidamente possível Eu acho que vamos ter que ir aqui para baixo, ou não é agora? Espera, eu acho que temos que ir para a próxima cidade, se bem não merecemos ir para a próxima cidade Isto parece que está cheio de batalhas duplas, depois vou ter que combater com estes todos A ver se eu consigo escapar, vira-te, 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 vai lá, vai lá, vira-te, 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 já conseguimos E acho que fizemos rumo à próxima cidade, Lailico City Isto é tipo uma ilha, que giro, vamos lá esperar um pouco desta ilha então Nishana's biggest mysteries are at the bottom of the sea, somebody say that, but I don't know Dirty deep underwater trees, between musdip and sotopolis, that's what someone told me anyway Epa, estes ando aqui, parece não se lembra nada do que as pessoas dizem Have you seen that strange cave in the corner at the edge of town? Nope, não ouvi I came from Kanto, the own region is beautiful with all this water and verdant of nature Wait a second, could there be rare Pokemon that live only in this area? Eu acho que sim pessoal, mas aqui então, ao centro de Pokemons, da cidade de Lailicove City Acho que é Lailicove que se diz Isto bem me parece, vamos aqui explorar mais um bocado Lailicove City Falar com essa gente toda Parece que falam muito da região de Rho, no canto Isto caso ok Será que eu tenho que ir para aqui? Hmm, so you troubled a guest by using Pokemon as instructions? Hmm, well maybe I should make a code Pokemon Earth in this mascot I wonder if that will attract more guests to save with us Oh, sorry, sorry I was too involved in watching TV Since that Team Aqua come to town, the terrorists have been staying away Ok, parece que eu não sei salvar a cidade do Team Aqua Oh, olha o scout Oh, oh, sorry, sorry, I was snowing I came to check out this Pokemon contest Team I have to admit it, it doesn't look quite entertaining But consider me a person, I prefer battles and rogue trainers But that's just me Mario, I hope you will enjoy everything like the gyms contest Battletan The whole works Of course Claro que sim Claro que sim, nós vamos explorar isto tudo um bocado Como é óbvio Vamos fazer tudo o possível Parece que está cheio de De stories aqui, não sei O que é que será que há para aqui? Um Max Rappel Eu lembro que estas rochas tinham item escondidos Temos que ir lá explorar também um bocado Aqui acho que é o Byteot Dance Que eu estava a falar Aqui o scout Pokémon Ou conceitual Como sendo assim Aqui Aquilo do bar Também O navio É como na outra cidade Que nós já tivemos E acharam algo muito mais para a nossa cidade O que é mesmo? Oh my Eu não me deixava de acertar o ciclo cota contra a mãe Devo ter guardado o próximo episódio Hmm Oh yes I need move the letter I can make Pokémon forgot their moves Would you like me to do that? No Come again if there are move That need to be forgotten Awesome Se pudeste letar o a game Cut Claro que tudo é algo mas eu já não posso certezas Falar em um game cut, tudo é algo muito a algum item? Não, como eu Pokémon não é parte de pessoas, eles não são tortas Infelizmente, há algumas pessoas que falaram de entender isso É verdade, há pessoas que pensam que os pokémons são brinquedos e não pensam nas consequências do que dizem E fazem mal os pokémons, não é nada bom Temos aqui uma Spearberry Que bom para você E aqui este membro do time aqua Recebemos o time 44 Yoke serve para adumbecer pokémons Vamos então aqui Essas pedrinhas que eu fiz, acho que havia aqui um item Espera Não Não Estão indo mas se acabar para aqui Ah, um artigo Um artigo Ótimo, já temos de isolar aquela casinha lá em cima Aqui Aqui Uma pokeball Será que há mais? Não, não tem mais Fala com este membro aqui Não, não tem mais Quero, não tem mais O que queres? Um artigo Um artigo de Singapore Que você pode, eis Um artigo de use Que isso Você pode, as vezes, não sei Aqui, voltar, eu não vou voltar com a Mei já porque eu sei que por Mei temos que salvar a Mei Temos que salvar a Mei, temos que salvar a cidade do Team Aqua E para tal temos que voltar ao Midepire como aquele homem falou, como o Team Agma falou aqui para lá Vou usar aqui o reponto para chegar até lá, se bem lembro do caminho, sei que é por aqui, espero que não tenham mais uma batalha, não temos não E então, vamos então lá, rota 122 Chegamos aqui, acho que é aqui o Midepire Midepire aqui, vamos terminar aqui o episódio, espero que tenham gostado do vídeo, comentem, evaliem, subscrevam E parece-me ser uma batalha, ótimo, temos que usar repudente aqui nessa zona Comentem, evaliem, subscrevam, façam as coisas todas como já vos tinha dito Espero que tenham gostado, acompanhem mais episódios, mais episódios virão, responderei a vossas dúvidas Até a próxima, até a próxima Até a próxima Obrigado.